Soberano e Eterno Deus, segunda-feira, 18 horas, obrigado pelas surpresas desse dia, por tudo que o Senhor nos proporcionou. Livra-nos dos ataques das trevas, sustenta em nossas mãos, nos escondendo à sombra das Tuas asas. Seja conosco, Pai, em tudo que nós formos fazer, e assim que sejamos bênção por onde nós passarmos. Coloca Teus anjos ao nosso redor, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.